E aí galera, aqui é o Young, eu trago pra vocês hoje mais um vídeo de Rage Shadow Legends E hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui Bom, eu tenho recebido muito essa pergunta Na verdade, todo iniciante faz muito essa pergunta, né? Young, o que que eu uso de food? E ontem eu tava fazendo umas coisas e tal E me veio essa ideia na cabeça de fazer um vídeo Passando campeão por campeão E falando quais campeões você deve usar de food ou não Então é isso que a gente vai fazer hoje Porém, eu tenho algumas coisas importantes que você tem que tomar cuidado na hora de assistir esse vídeo De julgar se o campeão realmente é food pra você ou não, tá? O que eu vou fazer aqui no vídeo hoje vai ser um geralzão do geralzão do geralzão O que que eu quero dizer com isso? Que vai ter muitos campeões que eu vou falar que é food ou que não é tão food e tal Eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar daqui a pouco Mas isso aqui é importante você entender antes Que vai ter coisas aqui que eu vou falar que não são 100% verdade pra sua conta Ou pra conta do seu colega ou pra outras contas Porque de novo, como eu sempre falo A experiência de cada um no inrate e dolares é muito única de acordo com a conta de cada um Então assista esse vídeo, assista os outros vídeos Aprenda a julgar por conta própria Não vem me culpar depois se você usou um campeão de food que pra sua conta era importante Porque eu falei nesse vídeo que era food Se vocês querem a versão fácil de como fazer as coisas Vou deixar dar a versão fácil de como fazer as coisas Só que a versão fácil não é a versão boa Se vocês querem a versão boa, fecha esse vídeo Vai e assiste os outros vídeos de quais campeões são bons Dos outros vídeos dos guias de campeão Pra você entender quais habilidades que são importantes Assiste os guias de campeão De aprimoramentos de conta Dos melhores campeões E aí você vai começar a entender qual desses campeões que vale a pena ou não Mas se vocês querem do jeito fácil, eu vou fazer aqui um vídeo então Falando de todos os campeões raros e épicos Quais que são food e quais que não são Os comuns e incomuns Pode mandar tudo pra vala Porque mesmo os incomuns bons Você pega fácil nos fragmentos misteriosos E os lendários, nenhum, nenhum é food Tá? Então galera, sem mais delongas Vambora pro vídeo Então eu vou ir de facção em facção E eu vou ter três categorias Food Bom E com certeza não food Os que são food Você pode usar de certeza como food Os que são bons Você vai ter situações muito importantes Que eles vão ser legais Mas que dependendo do que você tiver na conta Eles podem ser food ou não E os que são excelentes Eles não vão Você não deveria usar eles de food Deveria guardar Porque eles são primordiais pra você usar em algum momento Beleza? Então vamos o mais rápido que eu conseguir Bora! Loja das Bandeiras então Food 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 Mais um food Mais um food Mais um food E outro food E outro food aqui também E pode usar esse kit de food também E pode usar esse kit de food também Meu Deus é muito food Food também Food também Food também E food também Bom É com os Loja das Bandeiras Horde Horde Food Loja do Legendário Bom Food Food Pode usar aqui Arquimago Helmut Muito bom Excelente Gerardia Pedra Food Ardu Food Juramento Bom Chancelar Yasmin Food Senechal Bom Food Food Alarik Encapuzado Food Lady Kilen Food Tarnatimago Food Cavaleiro Andante Food Cavaleiro Servo Excelente Assim Mascarado Food Excelente Excelente Food Excelente E Excelente Elfos Elevados Raros Boticário Excelente Vingadora Food Excelente Food Bom Food 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 E Excelente Elfos Elevados Épicos Guarda Real Excelente Tirel Excelente Denasil Bom Lutia Food Verges Excelente Atirador Food Elf Caçador Food Sábia da Batalha Food Exemplar Food Andrícia Bom Raros da Ordem Sagrada Ê Excelente Testemunha Food Hospitaleira Food Expurgador Food Castigador Food Capelã Food Lamelar Food Solares Food Renunciante Food Templário Bom Penitente Food Sacerdote da Guerreira Food Julgador Food Dama Food Mãe Superiora Bom Mandante Food Sanctum Protector Porque esse nome não tá traduzido Food Confessora Food Justiceiro Food Ladrão Food Dracones Food Ordem Sagrada Épicos Cônega Food do Food Adriel Bom Esperança Bom Mensaneira da Geada Food Talia Food Juliana Food Sanguinária Bom Altar Excelente Protetora das Relíquias Food Missionário Food Romero Food Lady Atessa Food Mordecai Excelente Bush Bom Fenax Bom Deacon Armstrong Excelente Senhora dos Hinos Bom Lord Rick Falkhort Bom Cardinal Excelente Jurado da Luz Bom Inquisitor Chamayal Bom E God Sikera Niri Excelente Bárbaros 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 Raros Marcada Excelente Ancião Food Noma Do Monte Food Andarinha Das Dunas Food Trugor Food Sentinela Food Donzela Guerreira Excelente Matador Food Ungido Bom Berserker Food Trança Arqueira das Almas Bom Alma Tigre Bom Skarmus Food Boi Food Do Food Do Food Ragemonger Food Arranhador Food Épico dos Bárbaros Aina Bom Jotun Food Sikara Food Arthur Food Armina Bom Alika Food Teixada Food Kalia Food Maeve Food Barote Bom Pintada De Amarelo Agora com o buff dela ela vai ficar Bom Então vou falar Bom Alta Katun Excelente Vala Bom Fark Excelente Hark and Grace Blade Food Tuai Bom Xamã Celeste Bom Tribos Ogrim Raro Dente de Pedra Food Batedor Food Valentão do Forte Food Amado Suado Food Sangue de Magma Food Hoopstone Food Carcereiro Ogrim Food Madeireiro Food Fogueiro Food Quebra-cerco Food Come carne Food Vesta de Pedra Food Mugido Excelente Moedor de Engrenagens Bom E Micolos Food Tribos Ogrim Épico Pele Podre Bom Hugo Excelente Clod Bom Siege Hulk Bom Esmaga Crânios Excelente Esmaga Ossos Bom Grant Food Velho Globo Food Galcute Food Quebrajaula Food Brigão Ocultista Excelente Crush Excelente Canibal Excelente Demais Titã Imponente Food Demais Prundar Food Urogrim Excelente Homens Lagarto Raros Espreitador da Lama Food Lagarto Food Gator Food Vesta Escorregadia Food Andarela do Pântano Bom Servo da Caveira Food Arremessador Food Deplector Food Cortador Food Modelador de Metais Food Rarospecs Bom Enjaulado Food Homens Lagarto Épicos Jarangue Excelente É mentira É mentira É mentira É mentira Tira 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 Jarague Excelente Venom Mage Excelente Basilisco Bom Alox Bom Senhor do Bando Food Bitch Food Drake Food Gizou Food Quargan Food Brodmall Bom Skatix Excelente Kingwalkers Raros Barba Cinza Food Carniceiro Bom Pintor de Sangue Bom Chifre de Madeira Bom Carnalizador Bom Lutador Food Chifre de Sangue Food Pantera Food Walker Zépico Taurus Bom Rasga Carne Food Skabrios Bom Stripador Food Rena Besta Food Bandido Roncador Food Iaga Saciável Food Do Food Do Food Urso de Gelo Food Urso Pele de Pedra Bom Roforice Excelente Crane de Aço Excelente Fame Excelente Esmagador Bom Orques Raros Cantor da Morte Food Talhador Food Galeque Excelente Cabeça de Espeto Food Caçador de Porcos Food Coberto de Ferro Food Máscara Bizarra Food Sobe Arco Food Discípulo Twin Claws Food Corsaria Food Totem Food Matadora de Weaver Food Veterano Bom Caçadora Food Cunho Rasgador Food Orques Épicos Galacto Definitivo Excelente Duque Porfurado Excelente Joga Limita Excelente É uma da Tortura Food Zargala Bom Pele de Sangue Food Protetor de Osses Food Xamã Bom Besta Terrorizante Food Vrasque Bom Guerreiro da Areia Excelente Vidente Excelente Do Excelente Do Excelente Turraque Bom Tolf Horrível Food Do Food Liburga Food Ô meu Deus Vem aqui a gente Chegamos na metade Providas Demônios Raros Diabolista Bom Tormentador Food Cão Food Fresa Inferno Food Marquesa Food Abissal Food Espírito Infernal Excelente Aberração do Inferno Food Ifrit Food Marques Food Cão Caído Bom Malbranch Food Épico da Prole Aluri Excelente Torturadora Bom Acote Excelente Vildrax Food Herdeiro Food Erenis Food Bebedor de Almas Food Nesdana Bom Baronês Infernal Food Tenix Bom Achak Bom Contemplador Infernal Food Tachon Bom Gorlus Excelente Magnar Excelente Dur O Perfaminto Excelente Urticata Food Pejma Bom Feiticeira Umbral Bom Skinfus Bom Horda dos Mortos Vivos Raros Banshee Food Encantadora Food Banshee Congelada Excelente Matadora de Gleptil Bom Feiticeira Food Sorridente Food Miserável Food Caveira Ossos Food Mago Apodrecido Food Patrulheiro Macabro Food Cadáver Corpulento Besteira Food Grito da Desgraça Bom Vazio Food Sedutor Bom E Besta Costurada Bom Ah, faltou a Esquerda de Amarante Que é Food também E o Gigante Enfogado Que é Food também Épicos Dos Dordos Nortos Vivos Gorgorabi Excelente Buscador Excelente Conselheiro Bom Eita das Sombras Food 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 É o Reino das Sombras Bom Casca Bom Karan Food Lich Food Hexia Food Pecador Profano Food Coletor de Corpos Food Mago do Mausoleu Muito bom Excelente Delotar Bom Vogote Excelente Baltos Food Anax Bom Mago dos Elfos Sombrios Juiz Food Kael Excelente Mão Mística Food Arqueira de Aço Food Ordenador Food Hospedeira Espiritual Bom Bruxa Food Andarelho Food Coração Gelado Excelente Melhor raro do jogo Paragon Excelente Retentor Food Evisceradora Food Guardinha Andador Bom Ceifadora Food Épicos Dos Elfos Sombrios Capitanta Mila Bom Kaiden Excelente Kael Sombrio Excelente Gwyneth Food Aranha Bom Rião Mágico Excelente Teresk Food Cracart Food Lúria Food Elmo Vermelho Excelente Protetor Food Delver Food Clérigo Caçador Food Visionário Bom Lua Excelente Scylar Excelente Madame Series Excelente Largo dos Cavaleiros Fantasos Carrasco Food Ter Teurgista Food Magos Food Vagador de Caixões Bom Arcanista Food Guardiador Food Acólito Food Guardião Food Assassina Vermelha Food Renegada Excelente Andaria de Urno Food Centurião Food Andaria das Cinzas Food Épicos dos Cavaladores Fantasma Bruxa da Cripta Food Enfiador Food Necro Caçador Food Mesmo com Rebalanceamento Monstros Form Excelente Farsalas Farsalas Cinesha Bom Sacerdote da Condenação Excelente Sentinela do Túbulo Excelente Reitora do Draft Excelente Tilesia Bom Imortal Food Kites Food Vergote Food Pestilus Food Sem Face Bom Coroa de Cranes Excelente Sem Fadora Dourada Excelente E Sussurro Food Para os dos Anões Resmungão Food Guarda Runico Food Machadeiro Robusto Food Especialista Food Aviro Arquimago Bom Destruidor Food Guarda Velo Food Encantador de Bestas Food Guarda de Honra Food Perfurador Food Dolor Food Atirador de Elite Food Maluco Food Açogueira Mestre Food Anão das Machadinhas Food Gloril Food Baluarte Excelente Ferreiro Food Dilgon Bom Ah e o Cursate Também é Bom Anões Épicos Yao Cinzento Bom Cornélia Excelente Plilha Bom Sarvenda Retaguarda Bom Geomante Excelente Quebra Pedra Bom Melga Excelente Fodbor Bom Guardião das Durk Excelente Beardal Food Gala Bom E Huggnor Bom Ah faltou a Demita Que é excelente também E por último Mas não menos importante Os raros dos Filhos da Sombra Tomadora de Vidas Food Assassino Food Máscara de Sangue Food Odashi Food Itinerante Food Saqueador Food Vagabundo Food Fanático Food E épicos dos Filhos da Sombra Toragio Sapo Excelente Potatsu Muito bom Shani Food Umetogi Food Sashi Food Fenshi Food Burangiri Bom Kunorishi Food Shonoro Food Glory Food Jurojin Food Masamoto Food Oboro Bom Gembo Excelente Taya Food E é isso Muito bem Muito bem Muito bem Espero que o vídeo Não tenha ficado Muito grande Galerinha Assim Como eu falei Tem muitos desses campeões Que é duvidoso Porque Para coisas muito nichadas Pode ser que ele seja Interessante E para outras coisas Pode ser que não Para a maioria das pessoas Pode ser que não Vocês viram que eu dei uma gaguejada Por exemplo Aqui na Sussurra Ela é um campeão que bate muito forte Para a guerra de facção Ela pode te ajudar Em algum time maluco Do chefe do clã Dá para usar ela Mas é tão raro Mas tão raro Mas tão raro Que sinceramente Vale mais a pena Fazer de food E teve alguns campeões Da Toa da Perdição Também que eu falei Que eram foods E que na minha opinião São foods Se você pegar eles Em 3 anos de jogo Você não vai mais precisar Então eles caracterizariam Como food Na minha humilde opinião Tá Agora é importante Você julgar Galera Aprender Esse vídeo aqui Eu fiz ele E eu acho que ele é uma boa ideia Para quem está começando A ter uma noção Mas ele não deve Jamais ser A sua bíblia Suprema E você olhar E falar assim Ah o Ian falou Que é food Nesse vídeo Então eu vou usar Food E já era Não Não faça isso Tenta entender O porquê que ele é food Acho que isso Vai te ajudar mais E lembra que lógico Mês que vem Saem novos campeões Do jogo Que não vão estar Nessa lista Então a melhor coisa Que você pode fazer É tentar aprender Sobre o jogo E entrar nos grupos Perguntar nos grupos Ali Joga lá Os seus campeões E perguntam Galera Qual desses aqui Eu evoluo Para o 60 Estou precisando Para fazer o dragão 20 O que eu digo é Foram aqueles campeões Topzera das galáxias Que vocês usaram De food Sem querer Eu joguei minha alta Catum Fora Sofro disso Até hoje Usei ela de food E é Enfim Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo E tchau